Fala galera! E a DC Comics lançou a HQ que finaliza a saga do Mundo Bélico, e o Entela fez o resumo do fechamento dessa história. Recapitulando os acontecimentos da HQ Action Comics 1046, que antecede os eventos de mundo em Guerra Apocalipse, podemos ver Billa atacando Superman e seus companheiros em uma forma de verme. Cree Wux ficou gravemente ferido ao ser arrastado para longe. Aquilo acabou resultando na perda de um olho. Então, Superman decidiu seguir em frente sozinho. No entanto, a ponte que fazia conexão com o coração de Necrópole foi destruída por Billa, assim forçando Superman a pular sobre as rochas flutuantes para chegar no templo. No centro de Necrópole, Superman encontrou o fogo de Ogran na forma de uma criança. Enquanto o conduzia, ela lhe passava uma série de enigmas. Ao chegar em frente a uma sala com cinco portas, o fogo se transformou em um coltare, um brinquedo infantil tradicional de Krypton. Superman respondeu aos enigmas enquanto resolvia o coltare. Então, uma porta para uma grande câmara apareceu. Lá dentro, Superman encontrou uma figura gigante que afirmava ser uma sombra de Ogran preparada para impedir qualquer um que buscasse o fogo. Após receber alguns golpes, a sombra optou por destruir o fogo. No entanto, Superman se jogou na frente para protegê-lo. Com aquela atitude, a sombra não teve tempo para esmagá-lo, pois foi revelado ser um fantoche controlado pelo próprio fogo. Como Superman mostrou estar disposto a se sacrificar para salvar o fogo, que nem estava tecnicamente vivo, acabou provando ser digno e assim lhe foi concedido uma espada na qual o fogo se transformou. Após Superman receber a garantia de ter o poder de um deus, imediatamente se dirigiu para fora de Necrópole. Mas quando chegou ao portão pelo qual entrou, foi surpreendido por Mongu e Kriwux, dizendo-lhe para entregar o fogo, ou caso contrário, Osu e Otuhá, quem eles tinham como prisioneiros, sofreriam as consequências. Enquanto isso, as forças de Mongu, lideradas por Apolo, Black Razor e Omec, romperam as defesas do campo rebelde, e assim iniciou uma batalha campal entre os dois lados, com o contra-ataque dos rebeldes liderados por Meia Noite, Manchester Black e a Feiticeira. Nos portões, vendo Kriwux ao lado de Mongu, extremamente desapontado, Superman concluiu que a localização do acampamento dos Felosianos foi revelada. Observando o desespero de Superman, Mongu novamente exigiu que o fogo de Ogran fosse entregue. Otuhá disse para ele não entregar. Então, ao ver que Superman abriria a mão do fogo de Ogran para garantir a segurança dela e de seu irmão, Otuhá decidiu impedir Mongu, mas enquanto era pega pelo pescoço, Osu foi empalado e lançado logo em seguida, em direção ao Superman, que não acreditou no que estava vendo. Após ser atingido no rosto por um Superman totalmente descontrolado, zombando, Mongu disse que ele encontraria o garoto em breve. Enquanto lutavam, Mongu afirmava que o fogo de Ogran era dele. Mas estava explícito que Superman não entregaria mais aquela relíquia após a covardia de seus inimigos. Então, após derrubar seus oponentes, Superman usou o poder da relíquia para reviver Osu. Mongu e Kriwux tentaram impedir, mas apenas tiveram tempo de observar o clarão do fogo de Ogran, um poder tão forte que lançou a todos no chão. Otuhá se recuperou e, ao se aproximar de seu irmão, expressou uma tremenda felicidade em vê-lo respirando. Após Mongu concluir que Superman certamente morreria por abrir mão do poder de Ogran, um novo confronto entre os dois estava prestes a começar. De lá, partimos para a Forja Estelar, onde Darling tinha Leonard já imobilizado e, de certa forma, fazia o professor acreditar que Natasha era incapaz de lutar contra suas forças sozinha. Porém, o órfão estava lá e foi capaz de destruir os soldados com uma onda de energia. O professor tentou escapar, mas, por conta dos experimentos que o bebê e Darling receberam, ele também foi destruído. Darling voltou a ficar sob o controle do órfão. Ele pegou a vasilha de Natasha e, juntos, todos seguiram até a Câmara da Forja Estelar. Não importava o quão forte fosse, eles sabiam que aquele que entrasse na Câmara para colocar o dispositivo Gênesis não resistiria. Enquanto decidiam quem entraria, Leonard foi mortalmente ferido com a chegada de mais Warzoms. Então, em seus últimos momentos de vida, Leonard carregou o dispositivo Gênesis para a Forja e se desintegrou. Mas, com o seu próprio sacrifício, a Forja mudou de vermelho para branco após absorver o Gênesis. De volta com Superman e Mongul. Durante a luta, ambos faziam promessas de como as coisas ficariam e apenas um deles ficaria de pé naquele confronto. Aparentemente, tal campeão não seria o Mongul depois do tremendo soco que recebeu. E mesmo caído aos pés de Superman, confiante, Mongul foi capaz de lançar uma tremenda rajada de poder com sua joia, capaz de desintegrar qualquer um. Mas, com seus poderes restaurados pela Gênesis, ileso, Superman revidou com sua visão de calor. Mongul assumiu que cometeu o mesmo erro que o Superman quando chegou naquele mundo. Então, enquanto se levantava, de repente, Krewux, também tendo ganho super-força do Gênesis, arrancou o coração de Mongul. Krewux esclareceu sobre sua ação, assumindo que foi longe para acabar com Mongul. Perdeu pessoas importantes, revelou os segredos da Gênesis e de Necrópole, tudo em troca de uma arma capaz de acabar com Mongul, que ele revelou ser o próprio Superman. Enquanto se despedia, Krewux gostaria de saber se poderia ter o Superman como amigo e aliado. No entanto, não era o que certamente aconteceria. E foi assim que a guerra acabou. Enquanto a visão de raio-x voltava ao normal, Superman via um sol branco ardendo na Forza Estelar, os lamentos dos caídos e com sua audição recém-restaurada, escutava a celebração. Semanas depois, Lord Premier Taros recebeu uma ligação no canal de comunicação secreto que Mongul usava para contatá-lo. Mas, para sua surpresa, quem falava era Krewux. Foi revelado a ele que Mongul estava morto, fazendo assim Krewux ser o líder das tribos Warzone e que não mais seguiam o Superman. Krewux revelou saber sobre o trato que Taros tinha com Mongul e finalizou a conversa, dizendo que se vingaria dele e dos planetas unidos. Lois Lane fazia anotações sobre alguns acontecimentos ligados ao seu marido. Ela observava que sentia mais falta de ver o nascer do sol e tinha um sentimento de que Superman estava lá. Para Lois, não existia um nascer do sol sem a companhia de Superman e sim, isso seria a primeira coisa que ela gostaria de fazer quando estivesse ao seu lado. E foi o que aconteceu. Nem a Liga da Justiça, Metrópolis, a Terra ou até mesmo o Multiverso iriam tirar o Superman de Lois Lane em seu primeiro dia de volta ao lar. Galera, agradeço a todos vocês que acompanham a Entela. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, porque a história continua. Agora fique com mais vídeos e te vejo na próxima.